Há 75 anos a Alemanha nazista invadia a Polônia num movimento militar que resultou na Segunda Guerra Mundial. Veja na nossa linha do tempo. No início da manhã de 1º de setembro de 1939, tropas alemãs cruzavam a fronteira com a Polônia. O objetivo era retomar o corredor de Danzig, um território que dava acesso ao Mar do Norte, mas o resultado seria um conflito muito maior. Começava a Segunda Guerra Mundial. A invasão da Polônia foi o estopim para um continente que já se encontrava em meio a vários conflitos. O avanço da Alemanha sobre o país vizinho fez com que a Inglaterra e a França declarassem guerra ao governo alemão. Aos poucos, todas as principais potências mundiais se envolveram no conflito. Mais de 100 milhões de soldados foram mobilizados. Entre 50 e 70 milhões de pessoas morreram, entre elas judeus, ciganos, homossexuais e demais minorias perseguidas pela Alemanha nazista. As batalhas continuaram até 1945, quando a vitória dos aliados sobre o Exército do Eixo, liderado por Alemanha, Itália e Japão, pôs fim à maior batalha do século. Exército do Eixo 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 do Eixo